Olá meus amores, vem e vem o dia que eu resolvi fazer um empadão de frango mas com a receita totalmente diferente do que eu já estou acostumada não é que ficou ruim, ficou bom, mas eu senti diferença principalmente na massa, tá? então resolvi trazer para vocês essa receita porque eu não sei se com vocês vai dar certo porque comigo a massa não deu muito não, tá bom? bom, em um bol eu comecei a colocar meio quilo de farinha de trigo como eu já estou acostumada, eu sempre coloco meio quilo e se precisar eu coloco mais um pouquinho coloquei um pouquinho de sal, misturei na farinha e vim com 250 gramas de margarina mas vocês podem usar manteiga essa aí é a minha base da minha massa eu não coloco mais nada mas como eu tinha comido um empadão com esta massa na casa de uma colega minha resolvi fazer como é que ela faz além da margarina eu coloquei mais meia xícara do caldo do frango que eu tinha cozinhado anteriormente, tá bom? e fui amassando aí até dar liga só que assim, gente, eu tive que colocar mais farinha porque eu achei que a massa estava muito mole e fui amassando aí até eu achar que ela deu o ponto ela deu o ponto, eu peguei minha massa e coloquei para descansar 40 minutos na geladeira coloquei no saco plástico e coloquei na geladeira para descansar e fui fazer o meu recheio já tinha desfiado o frango e fui rechear aí eu coloquei minha cebola picadinha, certo? com um pouquinho da minha pasta de alho, né? que é cebola, coentro, salsinha e outras coisinhas, tá bom? eu coloquei meio tomate picado também e vim com meus temperos açafrão, eu coloquei salsa, pápica defumada um pouquinho de pimenta cominho coral, certo? e um pouco do caldo, do cozimento do frango também aí, né? aí eu já vim comer um fango desfiado é um peito, tá? é pequeno, acho que tinha mais 600 gramas e deixei esse peito aí refogado, esse tempero, tá bom? até que ele pegasse o gosto gente, eu botei tanto sal que eu pensei que ia ficar salgado mas acabou que não ficou sem sal nenhum tanto na massa quanto no recheio mas estava bom, tá? estava coentro que não pode faltar porque você sabe que eu sou a Luca do coentro, né? e aí eu fui experimentando sal e tomile sal e não ficou sem sal a bagaça tirei aí o nosso recheio do fogo e botei no bol novamente, certo? e fui colocar milho, azeitona é opcional, tá gente? só assim fica super gostoso e coloquei também meio pote de requeijão acho que eu coloquei umas quatro a três colheres de requeijão pra ficar um recheio bem cremoso, tá? aí eu acertei ainda mais um pouquinho o sal porque eu experimentei pra mim estava sem sal piquei mais sal e eu fiz vai ficar salgado coloquei aí o plásticozinho na mesa e fui abrir aí a nossa massa tá? e aí gente eu estou tão... sabe? nunca mais eu fiz essas coisas em casa que eu estou toda atrapalhada tá? vocês vão ver no vídeo aí é que a gente... eu fiquei toda atrapalhada tentando abrir essa massa e também o saco que eu peguei era menor né? então deu um pouquinho de trabalho abri a massa do tamanho da minha forma quer dizer tentei abrir a massa aí do tamanho da forma, né? mas tá aí coloquei não precisou untar a forma nem nada e fui ajeitando a massa na forma como eu estou acostumada a fazer quando eu faço um empadão é... tem séculos que eu fiz tá? eu faço mais empadinho e fui aí tentando agilizar a massa consegui, né? e fomos para o recheio a câmera deu uma desfocada legal aí tá? ficou um pouco embaçado mas deu para ver né? eu despejei todo o meu recheio aí na forma e fui ajeitando com um gafo tudo bonitinho gente é... fui abrir novamente a massa para poder tampar em cima e o restante da massa que sobrou eu fiz só agadinho aí eu vi um corrodo né? abrindo a tampa e a tampa também ficou um pouco menor mas nada que a gente não conseguisse dar o jeitinho depois, né? eu acho que foi falta de prática mesmo que faz tempo que eu fiz um empadão muito tempo que eu fiz um empadão mas quis trazer esse vídeo para você né? que nada é perfeito né? eu não sou a perfeitinha não sou a conzinheira né? mas a gente aí dá um jeito e de vez em quando realmente as coisas que a gente tenta fazer dá um pouco errado tá? e aí eu fui tentando ajeitar a parte que ficou aberta apertando a massa que estava sobrando no lateral todo bonitinho como vocês estão vendo certo? peguei uma gema de ovo e como aqui eu uso ovo de quintal a gema é bem amarelona mesmo é uma cor de abóbora fiz essas gracinhas aí, né? fiz um sol no meio com o restante da massa como vocês estão vendo e passei gema por cima forno pré-aquecido e eu deixei essa empada assar por 50 minutos e esse aí é o resultado da nossa empadinha tá? algumas partes ficou bem crocante ficou realmente derretendo na boca mas outras partes não ficou não ficou uma massa dura tá? dá pra comer só que eu achei que ficou um pouco sem sal tanto a massa quanto o recheio a próxima que eu vou fazer vou fazer do jeito que eu já estou acostumada a fazer mesmo tá? não vou inventar pegar a receita dos outros pra fazer não mas ficou boa gente só ficou sem sal mas ficou super boa tá bom? então esse aí é o vídeo pra vocês tá? da nossa empadão de frango ficou bem recheado olha isso olha isso camada de massa bem fininha tá? como vocês estão vendo bem recheado bem cremoso sensacional tá? por mais que eu achasse que não ia dar certo deu super certo sim tá? todo mundo gostou e o que importa é isso então tá aqui pra vocês mais uma receitinha do nosso empadão vou deixar os ingredientes tudo aqui na descrição do vídeo as quantidades certinhas pra vocês certo? e aí vocês já fizeram receitas que não deram muito certo não ficaram igual que vocês viram se já deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a receita que não deu muito certo pra vocês e já sabe né dá like aí nesse vídeo se inscreve no canal ativa essa bendita sineta e vamos voltar com o Cozinhando com a Lili beijo beijo e aí e aí e aí